Música Boa noite meus irmãos, santo privilégio estarmos na presença do nosso Deus e nesse momento podemos meditar na santa palavra dele nós já cantamos, nós oramos, falamos com o nosso Deus e agora o nosso desejo, a nossa oração para que o Santo Espírito de Deus continue a nos conduzir nesse momento de adoração diante da palavra dele e portanto eu peço para que você abra sua bíblia em Malaquias Malaquias capítulo 2, nós veremos a partir do versículo 17 o intuito nessa noite é dar sequência a série de exposições do livro de Malaquias e essa é a terceira afirmação que Deus faz diante de um questionamento do povo Malaquias 2 versículo 17, nós veremos até o versículo 5 do capítulo 3 diz assim a santa palavra do nosso Deus Enfadais o Senhor com vossas palavras e ainda dizeis em que o enfadamos? Nisto que pensais qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor e desses é que ele se agrada ou onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais o anjo da aliança a quem vós desejais eis que ele vem diz o Senhor dos exércitos mas quem poderá suportar o dia da sua vinda e quem poderá subsistir quando ele aparecer porque ele é como o fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros assentar-se-á como derretedor e purificador de prata purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata eles trarão ao Senhor justas ofertas então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos chegar-me-ei a vós outros para juízo serei testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente e contra os que defraudam o salário do jornaleiro e oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro e não me temem diz o Senhor dos exércitos vamos orar mais uma vez Santo Deus e amado Pai obrigado porque o Senhor está aqui no nosso meio e por causa de Jesus Cristo nós podemos adorá-lo nos achegar a Ti saber que o Senhor nos ouve e queremos render glórias ao Senhor o Senhor dos exércitos o Senhor que é um Deus justo o Senhor que é um Deus santo Pai nós rogamos para que todas as situações que acontecerem ao nosso redor sirvam para nos moldar segundo o caráter de Jesus Cristo obrigado Pai porque o juízo do Senhor foi derramado sobre Ele naquele madeiro e hoje nós temos a esperança de estarmos em pé diante do Senhor o dia que Jesus voltar é por Ele ó Pai portanto eu rogo ao Senhor para que Cristo seja o grande centro desse momento aqui dessa mensagem para que eu diminua diante do Senhor e que Cristo acenda os nossos corações obrigado por Tua justiça obrigado por Tua santidade e obrigado porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados mas segundo o sangue de Jesus Cristo que o Senhor nos conduza agora para a honra e glória do Senhor nós oramos assim em nome de Jesus amém imagine um filho rebelde respondão e tudo que os pais falam esse menino tem algo para falar tudo ele tem uma palavra para responder tudo ele tem que dar uma resposta talvez deselegante não muito educada e chega então um momento que os pais já um pouco fartos daquilo viram para o filho olha eu estou cansado nós estamos cansados disso porque todas as coisas que acontecem você está provocando a nossa ira e tudo que a gente faz você tem que responder então o filho vira para o pai ou para a mãe e diz mas o que eu fiz por que vocês estão agindo dessa forma comigo e eu imagino que um cenário desse não é difícil da gente encontrar no nosso meio aqui talvez pais conheçam muito bem essa história e o texto que nós acabamos de ler ele retrata algo muito parecido com esse cenário que eu acabei de contar para vocês um Deus grandioso pai diante dos seus filhos Israel e um povo rebelde e todas as vezes que Deus chegava para eles para falar alguma coisa esse filho respondia e quando Deus chegava novamente para corrigi-los esse filho respondão vinha com alguma resposta ou algo que Deus não tolerava mas Deus na sua infinita paciência e na sua misericórdia ele responde a esse filho dando a eles mais uma vez o norte do porquê eles foram chamados porque eles são chamados filhos de Deus e assim qual o direcionamento que eles deveriam ter diante da sua jornada e é exatamente esse o ponto que nós temos aqui que Malaquias vem nos ensinar a respeito de um Deus justo um Deus santo e que muitas vezes nós como povo rebelde como filhos rebeldes somos admoestados exortados às vezes disciplinados para que voltemos ao caminho do Senhor então é diante desse ensinamento que eu quero mostrar para vocês porque que vale a pena obedecer esse justo juiz que é o Senhor dos exércitos nosso Deus e Pai só para nós entendermos um pouquinho melhor aqui relembrarmos a própria estrutura de Malaquias nos ajuda no entendimento de todo o contexto porque é sempre Deus fazendo uma afirmação depois o povo questiona essa afirmação e Deus bondosamente agora vem a responder o questionamento desse povo e sempre dando direcionamento lembrando que o contexto que nós estamos falando aqui é de uma adoração errada de uma adoração em que Deus havia prescrito todos os elementos mas o povo se desviava dessa adoração e então a primeira afirmação que Deus faz e quando há também o primeiro questionamento é que Deus disse para esse povo eu amo vocês vocês são o meu povo amado e o povo responde de que forma que o Senhor tem nos amado olha só a situação que nós estamos vivendo e o povo vive debaixo de muita opressão naquele tempo mas então Deus responde olha eu separei vocês como meu povo existe um povo no qual a minha ira está sobre eles para sempre e eu os chamei eu os tirei disse a minha ira não está sobre vocês eu os amei então vem o segundo questionamento e Deus mostra diante de alguns detalhes porque que ele ama aquele povo mas então vem o segundo ponto em que Deus diz vocês estão me desonrando e o povo pergunta em que nós estamos desonrando o Senhor então Deus vai mostrar para eles a adoração sendo feita no ritual cúltico como aqueles principalmente sacerdotes os líderes do povo estavam desonrando o nome de Deus oferecendo inclusive animais defeituosos animais com problemas era o resto que eles tinham não era simplesmente a primazia deles para ser oferecida diante do Deus Todo-Poderoso que ele vai ser auto-intitular aqui como Senhor dos Exércitos aquele que tem poder sobre tudo e sobre todos mas o povo não estava importando muito com isso então Deus chama a atenção desse povo mostra para eles onde eles estavam errados e com misericórdia aponta o caminho que eles tinham que seguir mas então depois ainda no capítulo 2 que a gente tem isso Deus fala para eles qual que seria a consequência se eles não honrassem ao Senhor e logo em seguida ele traz uma advertência severa sobre um povo que estava adulterando e esse adultério que ele chama não é entre si mas é porque o povo de Deus estava se dando em casamento com outros povos algo que Deus havia proibido e esses povos traziam os seus deuses e o povo de Deus adorando outros deuses portanto ele diz aqui para esse povo vocês são adúlteros e depois ainda ele vai falar um pouquinho ainda dentro desse contexto a respeito do divórcio e continua agora nesse texto em que nós chegamos aqui que a terceira afirmação que Deus faz e o povo novamente vai questionar e Deus vem nos ensinar que ele é um justo juiz e que vale a pena obedecê-lo então entrando aqui no nosso texto versículo 17 eu quero mostrar então para vocês a afirmação que Deus faz através da boca do profeta Malaquias ele diz assim enfadais o Senhor com vossas palavras a ideia de que de enfadar de fadigar Deus estava dizendo eu estou cansado a linguagem que é usada aqui era como se um escravo estivesse sendo sobrecarregado de tantos afazeres e o escravo está dizendo eu estou cansado de tanta sobrecarga e Deus está dizendo para esse povo vocês estão me sobrecarregando com os pecados de vocês e eu estou cansado das palavras de vocês é um pai olhando para os seus filhos de forma muito clara e direta dizendo eu estou cansado das suas ofensas mas então passado isso e a ideia que nós temos aqui desse que eu estou cansado enfadais o Senhor com as vossas palavras não foi algo que aconteceu de maneira pontual aconteceu uma vez e Deus ficou muito irado e foi tratar mas a ideia que nós temos aqui era de algo que acontecia de maneira constante continuada o povo falando do Senhor exprimindo palavras e pensamentos a respeito de Deus e Deus agora falou eu estou cansado vocês estão me cansando com esse tipo de atitude e agora a gente vê a indagação a pergunta do povo talvez eles meio surpresos com isso de Deus falar isso para eles então o versículo continua e quando ainda o profeta diz e ainda dizeis em que o enfadamos e agora então Deus vai mostrar para eles com precisão e dar uma resposta diante desse questionamento percebe então Deus faz uma afirmação vocês estão me cansando vocês estão enfadando o Senhor com as vossas palavras então o povo responde o povo questiona mas em que que nós estamos cansando o Senhor agora Deus vem trazer a resposta e nessa resposta nós vamos ver aqui em primeiro lugar que ele aponta o erro desse povo e em seguida ele mostra a solução e o caminho que ele requer do seu povo portanto só para frisar novamente que Deus responde mostrando o erro daquele povo depois direcionando esse povo a adoração verdadeira e olha só então como Deus aponta o erro daquelas pessoas ele diz nisso que pensais eu vou mostrar para vocês quem vocês estão me cansando nisso que pensais qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor segunda acusação é desses que ele se agrada e a terceira acusação talvez um resumo disso daqui onde está o Deus do juízo perceba que são severas e pesadas acusações contra o nosso Deus primeiro ele estava alegando da impunidade no julgamento dizendo que qualquer um que faz o mal passa por bons olhos do Senhor eles acusam Deus de veladamente não recompensar o bem mas de premiar o mal e a segunda que eles dizem aqui é a corrupção no caráter de Deus porque eles falam ele fala que é desses que ele se agrada ele não só permite isso e premia aqueles que são maus mas Deus tem prazer nisso perceba bem quais as palavras que estavam sendo ditas aqui diante do Senhor e é interessante quando a gente olha todo o antigo testamento inclusive antes disso aqui porque é exatamente o contrário daquilo que Deus havia estipulado para o seu povo por exemplo Deuteronômio 4 5 6 capítulo 12 também vai falar exatamente que Deus proibia fazer o mal aos seus olhos e de provocá-lo a ira e eles foram encarregados de fazer o que é certo e bom aos olhos do Senhor mas com base nas suas próprias experiências eles chegaram a essa conclusão blasfema de que Deus premia o mal e não só isso ele tem prazer nisso mas uma terceira acusação aqui que é uma inatividade na sua providência porque ele diz onde aquele povo diz onde está o Deus do juízo acusavam Deus de ser omisso na história de ser tardio nas suas intervenções mas é interessante que se o povo tivesse parado para pensar um pouquinho eles iam olhar para o passado na história do próprio povo de Israel e iam se lembrar por exemplo da história do dilúvio quando Deus condenou o mal ou então a história de Sodoma e Gomorra quando a maldade daquele povo subiu aos céus e Deus derramou a sua ira por causa da maldade e a história continua e Deus age agiu daquela maneira é o mesmo Deus que age hoje e continuará agindo contra todo tipo de mal mas então a suposição aqui não era simplesmente negar quem era Deus ou que Deus existia mas era negar alguns princípios a respeito de como Deus agia na história eles questionavam o caráter desse Deus santo e justo e eu fico imaginando e tentar tentando pensar aqui de onde que vinha esse tipo de questionamento mas se a gente olha talvez para o contexto deles a gente se condoa de certa forma com esse povo porque aqui eles estavam sobre uma opressão terrível da Pérsia era gente que dominava o mercado era gente que cobrava altos impostos deles tudo que eles plantavam aquilo tinha que ser levado em sua maior parte para um povo estrangeiro que estava os dominando portanto faltava dinheiro faltava tudo no meio daquele povo eles não tinham liberdade sequer para poder movimentar entre os lugares poder viajar e poder caminhar então diante dessa história Israel minúscula encravado no meio ali da Palestina cercada de inimigos por todos os lados eles passavam por momentos difíceis então isso nos levou a questionar cadê-se Deus do juízo e perceba bem a diferença que nós temos aqui desse ponto para alguns outros contextos que a gente tem na Bíblia porque por exemplo a gente pega o Salmo 73 ou então Abacuque capítulos 1 e 12 em seguinte em sequência inclusive Apocalipse capítulo 6 nós veremos um povo e às vezes homens questionando onde está esse Deus o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui mas a diferença que nós percebemos para esse povo e por que Deus estava cansado é porque nesses outros textos e contextos o povo estava perguntando isso para lembrar Deus lembre-se da sua promessa nós sabemos quem é o Senhor vem nos acudir mas nesse contexto não eles estavam preocupados com isso a gente vê um coração longe afastado do Senhor o Senhor do Zezé é simplesmente dizendo ele não está nem para a gente cadê esse Deus quem é esse Deus está falando ele tem prazer na maldade está vendo quem é esse Deus que nós estamos seguindo aqui está valendo a pena seguir um Deus desse que é inclusive uma das últimas perguntas que eles vão fazer mais em seguida essa é a diferença de outros contextos eu percebo que às vezes nós com muito tremor e tremor não chegamos diante de Deus para rasgar e abrir o nosso coração nós temos medo de blasfemar dessa maneira mas o que eu quero te mostrar é exatamente essa diferença de nós podermos falar Deus olha só o que está acontecendo ao nosso redor na minha vida o Senhor é o meu Deus é no Senhor que eu confio percebem todos os salmistas quando perguntam isso eles reconhecem quem é esse Deus e esperam pela intervenção divina agora nesse caso aqui não e a resposta do Senhor agora seguindo vai mostrar exatamente o coração desse povo estava completamente longe do Senhor e é interessante porque muitas vezes nós inclusive Deus é questionado diante disso nem só no nosso coração mas talvez principalmente fora do contexto de igreja quem é esse Deus que não está vendo uma pandemia dessa e talvez colocam aí em umas conclusões de que Deus se vocês estão falando Deus é poderoso pode ter vindo pandemia pode está tendo uma pandemia não tem tem então não existe Deus porque se você está falando que ele é poderoso e tem uma pandemia que ele não age esse Deus não existe e muitas vezes o nosso coração questiona Deus não está vendo essa situação não está descendo e esse povo ao redor cada vez mais alegre cada vez mais crescendo parece que é impunidade o Senhor não está vendo isso interessante como aquelas pessoas usavam o seu próprio conceito de justiça a sua própria experiência para julgar quem era Deus e eu creio que muitas vezes nós fazemos isso usamos o nosso senso próprio de justiça para julgar quem é esse Deus muitas vezes nós perguntamos as pessoas perguntam por que esse Deus permite o mal mas eu quero colocar para vocês aqui antes de nós continuarmos por que nós estamos falando de um Deus justo um Deus reto e alguns teólogos vão dizer a respeito disso dizendo que Deus é soberano e por isso faz tudo o que deseja e tudo que Deus faz é justo simplesmente por ele ter feito alguns vão separar esse tipo de justiça falando de uma justiça interna que é excelência moral de Deus e uma justiça externa que é retidão na sua conduta Deus é perfeito em si mesmo e a sua conduta é também perfeita quando ele promulga leis e quando ele administra recompensas e castigos e uma última definição aqui dizendo a respeito da justiça de Deus que fala Deus é infinitamente reto em si mesmo e por causa disso ele se mantém contra toda violação da sua santidade e mostra em tudo e por tudo que ele é santo e é essa retidão que o termo justiça se aplica mais particularmente esse Deus santo reto e se ele é assim tudo o que ele faz é santo reto e justo e era esse o ponto que estava sendo questionado aqui então lembre-se que na resposta de Deus Deus mostra para ele onde eles estavam errados mas agora ele vai mostrar a solução ele vai mostrar o ponto aqui vocês estão perguntando cadê o Deus e a justiça cadê esse Deus e o juízo eu tenho prazer nessas coisas não é agora olha só o que Deus diz aqui a partir do capítulo 3 versículo 1 eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim dentro dessa resposta e Deus apontando o caminho em primeiro lugar ele diz eu vou mandar um mensageiro que vai preparar o lugar pra mim e aqui a gente entende diante do novo testamento que é uma profecia a respeito de João Batista porque o próprio João Batista afirmava isso em que ele estava preparando o caminho para aquele a qual ele não era nem digno de desatar os nós das sandálias em que ele estava batizando com água mas viria aquele que batizaria com o espírito e com o fogo então nós entendemos diante dessa história de que a profecia aqui de Malaquias está se referindo a João Batista aquele que prepararia o caminho isso aqui era muito comum eles entendiam muito bem essa palavra porque era fazia parte do cotidiano deles fazia parte da história deles de ir um mensageiro antes do rei esse mensageiro preparava o caminho para que esse rei chegasse e estivesse tudo bem sem burocracia sem que esse rei tivesse que enfrentar as dificuldades então o mensageiro preparava esse lugar dizendo está chegando o rei o que nós precisamos ajeitar aqui para que esse rei chegue e foi exatamente isso que aconteceu João Batista preparando um caminho para o rei mas então a segunda parte em seguida ele diz Deus diz através de Malaquias de repente capítulo 3 versículo 1 de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais o anjo da aliança a quem vós desejais eis que ele vem diz o Senhor dos exércitos vocês estão pedindo vocês querem saber cadê o Deus do juízo eu vou mandar um mensageiro que vai preparar lugar para ele mas esse rei vem esse justo juiz vem e ele dá um nome aqui falando que ele é o anjo da aliança e essa vinda será repentina vocês estão querendo isso de forma inesperada vai acontecer no meio de vocês e nós entendemos aqui que cerca de 400 anos 400 anos e pouco depois dessa profecia foi justamente quando João Batista veio e quando o anjo da aliança apareceu lembra alguém que tomou um cálice você vai lembrar dessas palavras alguém que tomou o cálice disse esse é o sangue o cálice do sangue da nova aliança é este momento que nós estamos celebrando aqui logo após esse sermão aquele que é o anjo da aliança e lembre-se essa aliança que nós estamos falando um pacto que Deus fez com o seu povo desde Adão dizendo eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo e esse pacto essa aliança isso que Deus fez com o seu povo ela tinha algumas exigências porque não era um pacto de igualdade mas nós estamos falando de um rei supremo falando com os seus súditos e esse rei exigia algumas coisas dos seus súditos exatamente essa aliança que foi sendo cumprida e a gente usa o termo de ratificada sendo cada vez mais informada e crescendo na sua revelação dando entendimento para o seu povo que começou em Adão veio através de Noé de David e tantos outros até que chegou aquele que era o ápice o grande clímax de toda essa história que é o cumprimento dessa aliança que é Jesus Cristo quando houve a queda no jardim do Éden Deus já havia providenciado o caminho para o homem é o sangue da nova aliança derramada em favor de nós que agora nós temos esse acesso novamente a pessoa de Deus o nosso Senhor esse é o anjo da aliança que ele está dizendo aqui e é interessante quando ele fala nesse texto de repente ele virá o templo virá o seu templo lembre-se que a história de adoração o povo no contexto exterior não estava oferecendo sacrifício e a presença de Deus era marcada por um sacrifício perfeito ali naquele antigo templo mas na nova aliança agora Deus fala eu não quero mais esse tipo de sacrifício eu não habito mais em templos feitos por mãos humanas esse Cristo vai habitar no templo do Senhor que é a igreja que somos nós e esse rei esse anjo da aliança a ideia aqui que nós temos é de mensageiro o mensageiro da aliança ele vai habitar no meu templo ele vem vocês estão querendo? eu estou afirmando para vocês ele vem mas a história continua por que que ele vem? e dentro da resposta de Deus perceba Deus mostra na sua resposta mostra qual era o erro daquelas pessoas agora ele aponta o caminho vocês estão querendo o juiz o justo juiz ele vem vem na presença do meu filho e ele veio se tornou carne habitou entre nós mas além disso Deus começa a mostrar para ele que não só afirmando que ele vem mas agora mostra por que que ele vem e agora ele diz em ciclo 2 quem quem poderá suportar o dia da sua vinda e quem poderá subsistir quando ele aparecer porque ele é como o fogo do ourives e como a potássia dos lavandeiros assentar-se-á como derretedor e purificador da prata purificará os filhos de levios refinará como ouro como prata eles trarão ao senhor justas ofertas então a oferta de judaí de Jerusalém será agradável ao senhor como nos dias antigos e como nos primeiros anos dentro dessa história de que o anjo da aliança vem ele vem para trazer restauração vocês querem um Deus de juízo vocês querem que esse Deus olhe para toda situação ele vem mas ao invés de começar pelos de fora ele vai começar pelos de dentro e é justamente isso que Pedro vem trazer nas suas cartas dizendo na primeira Pedro que ele vai começar esse juízo é pelos de dentro mas ele começa antes de trazer esse juízo restaurando o seu povo a verdadeira adoração é justamente isso que Cristo vem fazer no meio do seu povo e ele se assenta como ourives a história que ele traz aqui de se assentar não é porque ele ia fazer qualquer trabalho ele se assenta com dedicação para restaurar o seu povo e perceba o contexto Deus usando um contexto extremamente difícil para restaurar o seu povo e muitas vezes é assim que ele nos trata esse processo de purificação é doloroso porque ele usa a figura aqui de um ourives que pega esse ouro e vai depurar pelo fogo isso não é um processo simples que acontece para que aquele ouro seja purificado eles faziam isso até que eles pudessem enxergar o rosto claro que não de igual um espelho mas eles pudessem ver o seu rosto naquela figura naquele objeto eu falei é isso que Deus vai fazer com o seu povo vocês querem um rei vocês querem um juiz ele vem mas ele vem para restaurar os que estão de dentro de casa sabe essa adoração que vocês estão me prestando sabe esse coração longe de mim esse rei da aliança o anjo da aliança vem para restaurar os seus para que me adorem de maneira correta e como eu disse para vocês é isso que ele faz conosco diante de tudo que nós passamos diante das dificuldades meus irmãos perceba a mão do Senhor sobre a sua vida te refinando te restaurando para que você o adore em espírito e em verdade de maneira correta assim como ele quer poucos dias estava conversando com um irmão da nossa igreja que está cometido de uma doença novamente em pouco período um período curto de tempo e a doença pegou de novo eu estava conversando com ele e ele disse Gustavo mas isso aqui que eu estou passando me serviu porque eu tive a primeira foi muito difícil agora a segunda isso tem servido para refinar e tratar o meu coração aquele testemunho ou testemunho desse irmão percebendo diante do que ele está passando e a mão de Deus sobre ele e não simplesmente a mão disciplinadora porque nesse contexto aqui é a mão da disciplinadora porque o povo estava longe e se Deus chama um povo para sua adoração e esse povo está longe Deus pesa a mão quando a gente vai para Hebreus e alguns outros textos nós vamos perceber quando ele fala que pai que disciplina o seu filho simplesmente por por ódio ou por raiva Deus ama ou Deus disciplina a quem ele ama para trazê-lo de volta à restauração e esse irmão testemunhando como ele estava sendo refinado não pela disciplina do Senhor nesse caso mas sendo refinado e restaurado a adoração verdadeira até que ele pudesse refletir a imagem do anjo da aliança e ele fala gente como que eu nunca percebi isso durante toda a minha caminhada como que eu pude transparecer Cristo parece que eu não tinha isso mas agora eu estou parecido com Cristo cada dia mais eu me pareço com Cristo e é para isso que Deus permite situações como essa eu fico imaginando e já até falei sobre isso aqui há algum tempo Deus manda pandemias assim como nós estamos passando e vocês lembram no início que todo mundo falava é a mão do Senhor é o juiz do Senhor a gente precisa se voltar para Deus a gente não podia reunir aqui é hora da gente chorar e agora que a gente está meio que voltando a normalidade a gente pode voltar para esse lugar o que que se serviu para te refinar e para te restaurar esse tipo de situação que mexe com o nosso coração esse tipo de situação que esse povo estava passando para que eles se voltassem para o Senhor então veja nessas oportunidades a maneira de Deus se tratando para se parecer cada dia mais com Jesus Cristo e não simplesmente perguntar Deus onde está o Senhor não está vendo aqui olha o que que eu estou em vez de ficar simplesmente questionando Deus veja a boa mão do Senhor sobre você mas ele continua já vem para a parte final de que ele vem não só para trazer restauração isso começa pelo seu povo inclusive pela liderança porque ele está falando para os sacerdotes aqui de certa forma porque o contexto anterior ele fala isso mas ele vem não só para trazer restauração mas juízo juízo e essa agora é a parte talvez mais dura e severa porque quando ele vem dizer que no versículo 5 perceba bem ele está dizendo a partir do versículo 3 só relembrando ele fala vou assentar como derretedor o purificador purificará os filhos como aquele o lavandeiro também usando e lavando aquela roupa imagina aqueles tanques antigos ele lavando essa roupa fala eu estou fazendo isso com meus crentes com os meus filhos estou tornando eles mais alvos que a neve no sangue de Jesus mas agora ele diz chegar-me e a vós outros para juízo e a ideia de juízo aqui é de julgamento Deus vem não só para restaurar mas para julgar e olha só quem que ele está julgando serei testemunha veloz veloz aqui é diábil de habilidade serei testemunha hábil contra os feiticeiros contra os adúlteros e perceba o contexto anterior que ele está dizendo gente que se casava com ímpio certo? eu ainda vou voltar nesse texto aqui também em alguma outra oportunidade ele está dizendo contra adúlteros contra os que juram falsamente contra os que olha só esse juram falsamente eu quero relembrar do contexto também anterior que ele diz eu estou irado com vocês eu não tenho prazer em vocês porque um dia vocês prometeram e agora traz garo defeituoso traz oferta defeituosa vocês prometeram está virando para os sacerdotes vocês juraram que iam fazer isso agora olha só o que Deus está dizendo meu juízo vem sobre aqueles que juram falsamente que prometeram honrar o meu nome mas não fazem isso aqueles que defraudam o salário do jornaleiro jornaleiro é gente que vivia da diária não é o jornal é aquele que vendia que trabalhava por diária e a ideia era vocês estão passando necessidade não é? quer trabalhar para mim? quero uma diária dando um exemplo aqui um diário vale 100 reais mas você está precisando não está? vou te pagar 20 topa? poxa mais 20 então vai passar fome e ele topava fazer por 20 então ele está dizendo que aquele que defrauda o salário do diarista aquele que pesa sobre a mão daqueles que estão necessitando aqueles que oprimem a viúva e o órfão que está relacionado com isso torcem ao direito do estrangeiro e ele termina dizendo não temem ao Senhor diz o Senhor dos exércitos é sobre esses que vem o juízo mais pesado de Deus e quando a gente fala sobre julgamento todo esse contexto aqui é a maneira de Malaquias dizer que o dia do Senhor vai chegar e nós cremos agora com a revelação completa de Deus nessa Bíblia que esse dia já chegou com o nascimento de Cristo mas ele aponta para essa segunda vinda ele está dizendo quem vai permanecer em pé diante desse juiz é a boa notícia e concluindo essa história aqui eu imagino que aquele povo tivesse pensado talvez a resposta que eles queriam Deus cadê o Senhor Deus falou oh meu filho mimar esse povo mimar um filho dizer oh meu filho vocês estão sobrecarregados eu sei que vocês estão praticando tudo isso contra mim mas fica tranquilo que eu vou pesar a mão sobre esse povo e era isso que eles imaginavam porque quando Jesus nasceu eles esperavam um rei grandioso queria restaurar Israel como um grande povo de Deus um grande povo político um grande com poderio mas aí Cristo vem e fala esse não é o meu reino não não é isso essas pessoas que estão vivendo por aí e ele já tem a recompensa deles esse é o tesouro deles mas lembre-se que no final haverá juízo esse Jesus Cristo vai voltar ele vem não só para restaurar o seu povo de uma vez por todas mas como justo juiz nada passa desapercebido aos olhos do Senhor informações como essa não pesam no seu coração? quem permanecerá em pé diante desse juiz? e é exatamente isso que nós vamos celebrar nessa noite porque momentos depois como eu já falei para vocês o anjo da aliança veio e ele veio para satisfazer toda a justiça de Deus requerida sobre o pecado esse Jesus Cristo venceu a morte e somente por ele no sangue dele é que nós poderemos permanecer em pé no dia do Senhor o dia que ele voltar o que que você tem para oferecer para esse Deus? se não for você confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida esse texto aponta dois caminhos muito claros aqueles que são restaurados e serão restaurados de uma vez por todas por causa do anjo da aliança ou aqueles que não temem ao Senhor e esses sofrerão juízo eterno portanto para a gente terminar eu quero fazer algumas rápidas aplicações aqui para nós primeiro descansemos na justiça do Senhor porque Ele vem tudo isso que tem acontecido ao nosso redor por mais que a gente clame por mais que a gente sofra por mais que seja difícil ter que suportar tudo isso injustiças e tudo mais isso não passa desapercebido diante do Senhor e Ele vem descansa o seu coração nisso segundo no dia que Ele vier de qual lado você vai estar a boa notícia é que mediante o sangue de Jesus Cristo e todo aquele que nele crê e confessa com seus lábios será salvo a ideia que nós temos aqui que isso já está acontecendo mas de uma vez por todas nós seremos restaurados e Deus usa essas essas situações para nos lapidar para que você seja cada dia mais parecido com Jesus Cristo e isso deve nos levar a um desejo terceira aplicação de pregar o Evangelho a todos que estão longe porque o juiz vem pregue o Evangelho pregue essa boa notícia na verdade pregue a má notícia de que quando esse juiz vier ele vem como um juiz como aquele que vai julgar e é por isso que nós precisamos falar desse Evangelho para as outras pessoas por fim prepare-se para se encontrar com o seu Salvador prepare-se você está sendo moldado para se parecer cada dia mais com Cristo se você está longe se você veio aqui hoje só para bater o seu ponto com Deus eu espero que ele pese a mão sobre você e te traga de volta para que naquele dia você não enfrente o julgador mas o restaurador das nossas almas nosso Salvador se prepare para esse dia para encontrar Jesus Cristo porque ele vem você creia ou não ele vem e nesse momento nós vamos orar ao Senhor rogando para que ele nos fortaleça que nessa nossa luta diária de transformação do nosso caráter transformação do nosso ego transformação da nossa vida ele possa nos fortalecer e através deste ato da mesa do Senhor a Santa Ceia no qual o próprio Jesus Cristo instituiu ele disse vocês vão fazer isso em memória de mim lembrando o que eu fiz naquela cruz foi para pagar toda essa justiça mas vocês anunciam a minha morte até que eu volte e Jesus vai voltar a gente vai fazer isso na presença dele está preparado para isso Música Música Música